Música Ei menina, cheia de sonhos, entrega ao Pai do céu Os teus desejos, os teus anseios, conta pra quem é fiel Podes confiar, ele vai realizar Ora menina, pede menina, conta a Deus teu futuro Ora menina, pede menina, teu Pai é dono de tudo O melhor ele tem, e sempre faz além, pra te ver feliz Pai menina, fica tranquila, Deus sabe como fazer Sua família, uma linda vida, Cristo vai te conceder Podes confiar, ele vai realizar Ora menina, pede menina, conta a Deus teu futuro Ora menina, pede menina, teu Pai é dono de tudo O melhor ele tem, e sempre faz além, pra te ver feliz Toda menina, quando é pequena Sonha que já é princesa Porém, se a vida não te for assim Deus ainda tem, Deus ainda tem um palácio da ti E reservado pro teu coração O amor que vai além da paixão E aquele príncipe, aquele vestido Aquela noite feliz Deus sabe o tempo e a hora exata Creia no que ele te diz Ora menina, pede menina